Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lu Prado e se você é novo por aqui, não se esqueça de já se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir, tá bom? E me seguir lá no Instagram, que é arroba lupradocunhablog. No vídeo de hoje eu quero dar uma super dica pra vocês, daquela dica valiosa e super baratinha, que é nos cuidados do nosso cabelo, sabe? Mais do que na hora de lavar o nosso cabelo. Aí tem sempre aquela preocupação, às vezes, se um produto mais barato vai dar o mesmo resultado do que um produto mais caro, sabe? E eu sempre me preocupo em questão ao bolso, né? De, tipo, sempre economizar, mas estar cuidando do meu cabelo com um produto de qualidade que seja bom. Eu, gente, há um tempo já usava muito, eu acho que não tem vídeo aqui no canal dele, mas eu voltei a usar em alguns dias, que é esse daqui, o shampoo e o condicionador da seda. Que esse daqui é crescimento saudável. Ele é um shampoo com biotina e isso ajuda muito no crescimento do cabelo. E ele fala aqui que é ideal para os cabelos que estão em transição. E realmente, porque se o cabelo ele está em transição, aquelas duas texturas, ele auxilia no crescimento. Então, seu cabelo vai crescer mais rápido, então você vai poder ter os seus cachos de volta muito mais rápido. Mas isso usando, é claro, né? Continuadamente... O que fala? Como fala? Como fala, amor? Contínuo. Uso contínuo. Uso contínuo, continuadamente. Então, aí usar certinho, você sente sim uma diferença. E eu sempre, quando uso essa linha, eu gosto muito, porque deixa o meu cabelo com um aspecto macio, aquele aspecto de realmente cabelo limpo. E principalmente o condicionador também, porque eu acho que ele deixa o nosso cabelo mais macio também, sabe? Eu gosto muito do cheirinho dele. Sem contar que auxilia no crescimento. Todos esses produtos que eu vejo que auxilia no crescimento e quando eu testo, eu gosto. E isso é muito bom, gente. Porque, tipo, todo mundo quer que o nosso cabelo cresça o quê? Mais rápido, mais forte e saudável. Na verdade, eu queria deixar essa dica aqui pra vocês do quanto é baratinho. Eu paguei o quê? 12 reais, eu acho, em média, né? Foi 12 reais nos dois. Shampoo e condicionador. Isso eu acho que varia muito de cidade pra cidade, supermercado pra supermercado, enfim. Mas eu acho barato. Tipo, 12 reais os dois. O shampoo e o condicionador pra... Como que fala? Com uma qualidade que ele tem. E, ó, eu lavei meu cabelo com ele hoje. E usei, assim, lavei o cabelo com o shampoo, depois passei o condicionador direto. E esse já é o resultado. Depois eu finalizei normal, como você finaliza de costume, com o seu creme também preferido. Mas o shampoo conta muito, gente. Shampoo e condicionador conta muito na hora que você vai lavar seu cabelo. Porque seu cabelo tem que estar bonito também, preparado pra finalização, não é mesmo? Eu vou passar aqui agora rapidinho pra vocês verem. É na hora do banho, né? Deu lavando, tudo. Vai ser um vídeo bem rapidinho. Mas eu sempre gosto de mostrar pra vocês a aplicação do produto. E eu sei que vocês gostam também. E é isso, pessoal. O seda tá sempre comigo no meu dia a dia. Eu gosto muito dos produtos e realmente eu uso. E realmente, de verdade, fica muito bom no meu cabelo. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam, falam aqui, não se dá no cabelo. Mas é que eu sempre gosto de mostrar pra vocês os produtos que eu realmente estou usando. E o que o meu cabelo fica assim maravilhoso. E vocês estão vendo o resultado, né, gente? Vocês estão vendo o quanto o meu cabelo tá super bem cuidado. E maravilhoso. Não tem outra palavra, desculpa. E é isso, pessoal. Agradeço. Se você ficou até aqui o final do vídeo comigo. Mais uma vez, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu curtir e me segue lá no Instagram, tá bom? Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau.